bom dia sejam bem-vindos tudo bem bom dia novamente vamos lá então é verdade é isso aí é isso aí gente estamos com a equipe aqui toda para agradecer vocês para cumprimentá los podem ficar aqui ó que a gente tem um cartãozinho para ler para vocês antes de vocês entrarem conhecer a casa nova então sergio angelita que bom estarmos juntos novamente para entrega dessa nova casa ficamos muito felizes em compartilhar com vocês a paixão pela estrada e pela vida sobre rodas cuidamos de cada detalhe com todo carinho para que vocês pudessem vivenciar as melhores experiências a bordo desse novo lar aproveita em cada minuto com toda intensidade sejam ainda mais felizes e vivam a vida obrigado por serem parte da família santo inácio com carinho da nossa equipe aqui por favor claro primeiro lugar eu quero agradecer cada um de vocês que eu sei que foi feito com muito amor e carinho agradecer esse ano e que vocês acompanharam a gente né dando toda a assistência atenção e acima de tudo quero agradecer ao senhor porque como eu disse é mais um filho que nasceu obrigado a deus porque eu tenho certeza que esse carro vai mudar nossas vidas eu agradeço ao senhor por tudo que ele fez ele nos ter nos trazido até aqui e nos ter dado a chance de desfrutar desse momento tão importante obrigado a deus isso aí ó aqui ó por favor fiquem à vontade isso não mas depois a gente vai tirar um monte de fotos fiquem muito tranquilos podem entrar na casa aí as fotos são depois primeiro é a alegria de vocês aí pode baixar só baixar ali baixar a partezinha preta ali ó e isso e pro lado isso aí o local querido se olha casa nova para vocês que traga esses bons presságios todos a gente construir com todo o carinho aí para que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível agora temos aí um espaço para vocês curtirem a casa, tem vários presentinhos aí para vocês. E a nossa equipe de assistência técnica vai fazer a entrega técnica, depois no final a gente vem aqui dar um abraço a vocês, tirar as fotos da chave e tudo mais. Tá? Obrigada. Aproveitem. Aproveitem muito. Espaço aberto também para vocês falarem como é que foi a experiência conosco. Vocês já são parte da família há mais tempo, né? Mas para contar como é que foi essa experiência agora nesse momento e a gente deixa o espaço aberto para vocês aí. Estou sem palavras, né? Porque para mim foi uma experiência única. Foi assim, um momento que acho que vem muito além daquilo que a gente imaginava. Vocês estão de parabéns, né? Toda equipe esse tempo todo, esse ano todo, eu tenho que comunicar com vocês, sempre tão atenciosos e respondem sempre imediato, né? Então assim, eu só tenho a agradecer. Para mim, nota meu. Fiquei muito feliz. Eu não imaginava tanto. Muito feliz. Passou assim das minhas expectativas. Coisa boa. E eu não quero falar nada. Eu só quero agradecer, só pronto. A gente que agradece aí o carinho de vocês e a parceria, né? Mais uma vez. Temos uma lembrança, menina, se vocês conseguem pegar. Botei mais perto dessa vez aqui, ó, no próximo, no primeiro aqui. Para vocês celebrarem essa conquista, celebrarem esse momento novo, né? A gente sempre fala que a partir de agora que a história começa de verdade, porque a gente está junto, né? Então está aí uma espumante para vocês comemorarem a casa nova. Não, eu só tiro. Ah, entendi, entendi. Então está certo. Então está certo. Queridos, felicidades, tá? Aproveitem muito.